O que é burro pra caralho, hein? Apertei, hein? Jogarzinho. Bora, João! Vai, vai, vai! Vai, vai! Aperta! Baixa o quadril! Baixa o quadril! Estica a perna pra trás! Estica a perna pra trás! Estica a sua perna esquerda! Estica, estica! Estica! Baixa o quadril, João! Vai pras costas! Vai pras costas! Monta, monta, monta! Isso, guri! Boa, moleque! Relaxa, calma! Relaxa, relaxa! Calma, calma, moleque! Aperta a alma! Perra! Puxa no braço! Puxa na mão, João! Puxa na mão! 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 Isso, agora. Vai! Vai! Isso aqui, rapaz! Boa! Tomar! Tomar! Obrigado.